Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tô na paz, tudo de boa? M&M novamente! É o seguinte, galera, no vídeo de hoje, eu vim estar mostrando pra vocês o meu personagem, ele bateu aí mais de um milhão e cinquenta de poder e eu vim estar apresentando pra vocês o quanto que eu gastei pra chegar nesse nível com o meu personagem, tá? Então, nesse vídeo eu vou estar mostrando o que eu fiz no meu personagem rapidamente e estar mostrando algumas coisas que eu pensaria que se eu pudesse voltar no passado eu pensaria mexer no meu boneco pra deixar ele mais forte, beleza? Então, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like pra dar uma fortalecida pra gente aí, beleza? E lembrando que eu faço live a partir do meio-dia, tanto na roxinha quanto no YouTube pode colar lá, vai dar uma moral pra gente e é isso aí, estamos com uns amigos aqui do servidor que colou na minha fazenda e vamos falar um pouquinho sobre como é que tá a conta aí, beleza? Então, bora pros amigos, vou contar minha história pra vocês aí pra quem não conhece aí, tá conhecendo meu vídeo agora eu sou MMGamer, tá? Eu faço parte... eu jogo games, MMORPG, mobile há muito tempo já e a gente acabou migrando pra esse mundo NFT e acabou conhecendo aí alguns jogos, entre ele Axie Infinity e assim vai até que deparamos agora com o Nino Kune, tá? O Nino Kune vem pegando uma linha de MMORPG bem interessante voltada mais pra um grind bem pesado também tem uns PVP meio diferenciados e assim, mas fora isso, tá tranquilo então, o meu personagem hoje, ele está assim o maior poder que eu tô pegando no meu boneco atualmente é esse a não ser que eu coloque essa arma mais 21 aí ela acaba pegando mais poder do que está aqui tudo bem? e estamos assim, estamos rushando aí pra tentar buscar os encantamentos, né? pra fechar os mais 21 pra poder conseguir mais poder então, pra quem tiver dúvida sobre quanto eu gastei no meu personagem a gente fez um levantamento e inicialmente, tipo, a minha conta ela veio pegando o T-Hit de uma linha bem baixa então, por exemplo, tem muita gente que gastou dinheiro com o T-Hit quando ele estava 1x1 o que que era 1x1? tipo, sem T-Hit, por 1x1 token eu comecei a pegar T-Hit quando era 400x1 então, já dava uma diferença muito grande então, eu peguei 3 pacotes peguei 3 T-Hits a 400x1 depois 8x500x1 e depois 6x700x1 tá? sendo que na base que a gente estava levando a gente buscou aqui na live de levantamento de valores a 0.60 centos daria uma média de 10 dólares 10 dólares e 20, assim, centos mais os 5 reais que eu ganhei do meu amigo na bolsa que a gente está colocando aqui também né? pra ficar com 450 espaço então, na minha conta aproximadamente foi gasto entre 11 estourando 12 dólares aqui atualmente, tá? por que eu falo atualmente? porque o pessoal tem que entender que a minha conta fora esse dinheiro aqui que o meu amigo colocou na minha conta esses 10, 11 dólares que estavam aqui ele veio do próprio jogo tá? ele veio do próprio jogo então, eu pegava a moeda de PVP transformava a moeda de PVP em T-Hit e voltava pro personagem só que eu tirava uma grande parte eu ainda tiro uma grande parte da moeda por exemplo, se eu faço 10 moedas uma moeda volta pro jogo e 9 eu vendo então é isso que eu estou fazendo pra ajudar na renda aqui de casa então, tipo o jogo está me ajudando pra caramba aqui em casa é um dinheiro pouco tipo, não é um dinheiro absurdo mas, pô pra quem estiver querendo jogar pra tirar uma renda é uma coisa interessante porém tem que estar atento a muita coisa eu estou jogando desde o primeiro dia me dedicando buscando deixar o personagem mais forte e assim, tipo esses 11 dólares digamos assim que foi gasto da conta não foi tirado do meu bolso foi tirado do próprio jogo e até quando eu comprei o diamante pra fazer a moeda a cripto o diamante se pagou por conta de vender a cripto e tal e eu sempre estou acompanhando o cenário pra poder vender qual o melhor momento e não de vender às vezes o pessoal não é uma dica de investimento isso não é uma dica de investimento mas o que eu estou fazendo é no começo da semana eu analiso como é que está o valor da moeda de PVP porque eu acredito que entre sexta a domingo é o momento onde a cripto pega o seu maior valor da moeda de PVP é o momento que você consegue vender ela e consegue tirar um valor maior então estamos batendo em 1 milhão e 50 e o que eu gastei na conta foi uma média de 11 a 12 dólares e foi o próprio jogo que pagou meu céu o que eu tipo se eu tivesse numa situação melhor onde eu não precisasse desse dinheiro do jogo pra poder evoluir o meu boneco por exemplo eu pegaria toda a moeda que eu ganhei que eu ganhei de PVP e eu poderia conscientivamente manter o pack do personagem o pack mensal o pack de alguns packs bons que tem no mercado que tem valores interessantes que o próprio jogo pode pagar entre eles se você tiver uma dúvida puta meme qual o melhor pack pra poder comprar pra evoluir meu personagem cara estou sem comentários mesmo acho que um dos melhores packs sempre vai ser os packs que vai trazer agregação no seu boneco então os packs mensais esse pack de R$109 ele é um pack muito bom porque ele vai te ajudar a gerar teu códex ganhar mais experiência vai ganhar velocidade de ataque e vai ganhar muito diamante porque você ganha diamante diário e aí você vai poder comprar mais poção e continuar a evolução do seu boneco então isso aqui se eu tivesse pegado desde o primeiro dia e tal minha conta teria muito mais evoluída então não foi nada disso esse aqui também é um pack muito bom porque você vai pegar diamante você vai poder colocar no modo IA que é o modo offline do jogo onde você deixa farmando e isso vai ajudar até a economizar sua energia e assim vai é um pack que custa R$45 e você ganha velocidade de movimento então esse pack é da velocidade de ataque que é 8% isso ajuda muito a você farmar a melhorar teu PVP também por causa da velocidade de ataque e essa velocidade de movimento é muito boa também pensando em PVP também você tem 8% de velocidade de movimento passiva fora o que você vai ganhar de buffs das pessoas que vão estar agregando com você no PVP tá e depois vem os packs aqui de login que não são packs também baratos que são tipo R$109 esse aqui também só que esse pack ele fica por 14 dias e esse aqui também fica por 14 dias esse aqui é voltado mais para skill então se eu fosse tipo ah eu tenho ali R$160 para gastar por exemplo mensal no jogo com certeza eu gastaria nesses dois packs aqui aí eu posso colocar R$110 por mês no jogo esse aqui eu posso colocar R$50 por mês no jogo é esse aqui entendeu que é o que eu colocaria para continuar a evolução do meu boneco assim e tal no caso para mim isso não aconteceu estou jogando o game que aproximadamente eu acho que seria é que no no outro jogo marcava a quantidade de dias exatos para poder marcar ali quanto tempo tem de jogo então eu acho que o jogo deve ter o que entre 3 meses de game eu estou fazendo live agora pessoal do chat alguém sabe me explicar quanto tempo tem de jogo 3 meses ou uns 2 meses e pouco eu estou bem por fora ver se o chat vai falar aí então é uma evolução bem complicada a gente se dedicou bastante na primeira semana de jogo me dediquei muito aonde eu dei uma diminuída nos boss mas cara quer ganhar poder você tem que fazer word boss 2 meses obrigado o jogo está praticamente 2 meses então você tem que se dedicar os boss os boss antigamente era 6 mas tipo 10 para 6 já estava no boss 10 para 6 10 para meio dia 10 para 18 10 para meia noite eu estava no boss para poder fazer todos eles e tentar pegar o máximo de recursos para conseguir evoluir uma boneca então realmente você tem que se dedicar nesse jogo para você conseguir evoluir cada vez mais beleza aí minha MC falou que você o que você mudaria no caso cara eu acho que eu tentaria tentaria ter separado um pouco mais ter colocado um pouco mais de dinheiro no jogo que eu ganhei o que eu ganhei eu poderia ter investido um pouco mais para poder continuar a melhor evolução do boneco o que aconteceu eu juntei muito recurso fazendo boss e daí eu fui fazer encantamento tudo de uma vez só mas quebrou muita muito recurso eu quebrei muito recurso eu não sei se é porque o jogo entendeu eu tinha muito recurso na mão eu podia quebrar ele achou que eu era cash estava cheio de recurso porque eu quebrei muita coisa mas depois que eu quebrei muita coisa eu comecei a fazer o boss tentava uma coisa um dia tentava uma coisa outro dia e ela ia evoluindo porque eu tinha muito recurso que dava para colocar muita coisa em 21 e não subiu tipo essa arma aqui ela quebrou muitas vezes essa aqui quebrou demais também mas em compensação essa de luz quando eu fui subir ela mais tranquilo com pouco recurso ela subiu mais fácil a de água também os equipamentos de armadura também subiu mais fácil os acessórios então acho que tipo se você conseguir trabalhar conforme você vai evoluindo vai pegando o seu recurso e vai jogando eu acredito que a sua não é que a sua sorte aumenta mas talvez o RNG do jogo ele reconhece que você já tentou tantas vezes ali e está na hora de subir senão você vai quitar o jogo acho que é um bagulho assim já no meu caso quebrou muita coisa que poderia estar evoluindo conforme o tempo com certeza tem muito cara fit to play talvez nem tenha gastado 10 dólares está com muito mais poder que eu mas o meu cenário é esse hoje de 1 milhão e 50 de poder e o que mais que eu queria que eu poderia ter mudado podia ter trabalhado muito mais os meus altos level baixo por que os meus altos level baixo porque eu sinto que as minhas pedras de armas não estão boas eu poderia estar ganhando mais de 10k de poder só nas minhas pedras de arma poderiam estar melhor do que elas estão hoje as minhas pedras de acessório também não estão todas full do jeito que eu queria mas as pedras tipo de armadura estão legais do jeito que eu queria então foi onde eu consegui trabalhar mais mas as pedras de arma eu não consegui trabalhar muito bem com as minhas altas nível baixo aí Mimmy qual o nível baixo? cara uma rotação que eu até indico pro pessoal o que quiser tá pegou seu alt ali dá uma atenção pra esse segundo andar esse mob do 43 você consegue puxar até 4 spots de mob então você consegue trabalhar muito bem essas pedras de arma de começo porque pedra de arma é nível 43 depois a próxima pedra de arma é só nível 55 e é sempre de um mob só só que aqui vai ser muito mais fácil se formar com os altos então você vai conseguir dar uma trabalhada bem nessas pedras depois nível 48 tem esse mob aqui diferente desse mob que só tem um esse aqui tem 4 então dá pra você puxar até 4 leva de mob então você vai matar 16 mobs de boa com a sua altos vai conseguir farmar muito bem essas pedras pra conseguir mexer mexer na tua build depois nível 50 nível 50 é mais voltada pra pedra de aqui se eu não me engano o coração é tá é uma iluva então só que tem muito mob aqui esses de esses de role e esses daqui também tem 4 por spot só que você consegue puxar 5 leva de mob a gente tá falando de 20 mobs que você tá matando por base com a sua altos pra matar muito rápido porque a sua main tá com os equipamentos bem montados e a sua alt vai conseguir matar mais de boa depois disso eu trabalhei muito bem os mobs 52 52 aqui porque esses mobs me dão pedra de equipamento de saquinhos né pra poder upar acessório e armadura sem falar que eles vão me ajudar nos codecs codecs de deixar 1, 2 e 3 estrela despertado 10 que o código vai te dar fora que vai dar livro ter hit e assim vai né que são importantes porque o fato de você ter que upar os seus equipamentos vai te gastar muito recurso então os meus equipamentos eles não estão no nível 30 porque cada equipamento que eu for mexer eu vou gastar uma média de quase entre 800k de gold então eu tenho aqui recurso pra poder fazer isso eu tenho recurso pra fazer isso onde eu posso upar os equipamentos e tal evoluindo mais e tal por exemplo aqui se eu tacar aqui por exemplo já vai upar 1 tá vendo aqui já vai upar 1 vai sobrar ali eu venho aqui pro Elmo por exemplo vou tacar aqui jogo mais esse aqui mais esse aqui um pouquinho daqui já dá pra um pra outro e vai sobrar alguma coisa tá vendo e depois pro próximo aqui que seria acredito que seja a luva ou a bota e tal tem esse aqui também que eu vou jogar ele vai upar um pouco também então eu tenho recurso pra upar muita coisa aqui porém uma coisa que eu quero mudar na minha build é o meu capacete tá o jogo só me jogou esse capacete esse capacete esse capacete eu queria evoluir eu não queria parar meu boneco então o que eu vou fazer eu vou parar a progressão desse capacete no 16 mesmo tá e eu vou voltar pro sentido dessa tiara porque realmente é uma diferença muito grande e a gente viu que a galera no Coreia usa essa tiara aqui e dá muito poder então no lugar por exemplo desse aqui eu colocaria tiara e no lugar desse peito aqui por exemplo eu não dei a sorte de pegar o de fundo azul que dá HP que você acha que é uma excelente opção fora alguma outra coisa agora 4 estrela se eu não tiver essas duas opções eu ainda prefiro manter isso daqui porque ele tá despertado 10 dá pra colocar ele 21 e depois fazer a transferência né e ele me dá um recurso legal de defesa também beleza é claro que tem outros fatores que eu queria voltar e podia mexer tipo não ter mexido tanto nos meus equipamentos 3 estrela aí mesmo então a causa 3 estrela é ruim no começo do game quando a gente começou eu tava com 7 dias de jogo eu não tinha pegado um equipamento 4 estrela então os 3 estrela me ajudou muito só que eu poderia não ter evoluído tanto os meus equipamentos 3 estrela que eu evoluí eles até 5 estrela eu acho que tipo o cenário hoje que o Territi tá mais em conta tá mais fácil pegar equipamento eu acho que o cenário que se eu tivesse começando hoje eu realmente focaria full nos meus 4 estrela se eu não pegar 4 estrela eu tentaria trabalhar com meus 3 estrelas despertado no máximo 30 ali e no máximo 30 mais 10 mas não colocaria estrela neles a não ser que realmente tivesse travado não tem o que fazer eu preciso colocar estrela pra conseguir passar de um boss ou continuar minha evolução aí sim fora isso não como eu falei o sistema de Territi é pesado mas agora com o valor dele mais em conta mais formas de você conseguir potium pra conseguir Territi então eu acredito que vai ficar mais fácil a evolução dos seus equipamentos porque você vai criar mais equipamento na tumba quem tiver dúvida é só olhar meu vídeo como criar equipamento aí no canal e tem a tumba lá e você vai conseguir pegar os seus equipamentos beleza? claro que tem outros fatores que eu quero estar apresentando pra vocês a mais no canal desde o game a outros games que eu vou estar trazendo também mais outras novidades na semana também que eu vou estar trazendo pra vocês eu estou buscando patrocínio pro canal estou correndo atrás também consegui alguns patrocínios pra ajudar a gente aí sem falar que eu estou fazendo serviço de service então por exemplo o cara precisa evoluir a conta dele e está sem tempo ele me chama pra organizar a conta dele no período que ele vai estar off ou por exemplo eu preciso cuidar da minha conta uma semana e tal me chama pô estou com dificuldade no game preciso evoluir eu posso me chamar eu faço esse serviço de consultoria e service também que o service nada mais é às vezes o cara trabalha muito e não consegue desenvolver o boneco eu consigo tipo tirar um tempo meu pra poder conseguir mexer no boneco dele pra deixar o boneco dele mais forte até o tempo dele conseguir retornar e conseguir ir pra frente e evoluir o boneco dele já fiz vários serviços desse aí até o pessoal que tiver que já participou desses serviços meus que eu fiz se quiser colocar nessa descrição aí o que achou do que eu fiz como eu montei e pra deixar o feedback pro pessoal vai ser muito legal beleza? cara de inicião é isso quero agradecer os dois meninão brabo aqui quem está com nós aqui é o Vandermax Vandermax que também aqui tem inscrito no canal colou aqui na nossa fazenda e o Andy esse cara aqui é muito zica está passando umas dicas muito boas pra mim na frente na parte da lava que era onde realmente eu estava com dificuldade eu estava conseguindo me manter até o top 100 no sistema da lava só que nem chegou o toco e quebrou minha comp no meio então eu fiquei com uma grande dificuldade mas mesmo fit to play eu ainda estou digamos assim fit play deluxe eu não fiz nenhum gasto pra conseguir o toco 6 então tipo toco 6 ali a galera consegue talvez consiga até mais só que daí o mano viu uma dificuldade quero agradecer novamente o Fonto o Fonto chama de Fonto mas é o é o meninão brabo que está ajudando a gente sempre na live e ele deu essa moral pra gente e falou puta minha menina tu está quase perdendo o top 100 eu quero te dar uma força e eu vou te dar o passe de batalha do toco pra você conseguir evoluir ele e tal pra conseguir manter o top 100 porque realmente aqui no top 100 da batalha de pet é onde eu tenho que tentar buscar pra conseguir a galera está vendo eu estou top aqui e tal é onde eu vou conseguir manter o top 100 pra conseguir ganhar o Mumble Talk e continuar essa ganha ganha de renda essa no game em si beleza fora isso tem um PVP de lava que eu tenho que melhorar muito esse é o meu pensamento tipo PVP de lava eu tenho que melhorar muito e a guild está me ajudando demais a galera tem paciência a gente vai lá antes do PVP a galera dá uma ajuda a gente testa estou me adaptando da saída do mobile pra jogabilidade no PC que eu não era acostumado então a parte de tecla pra mim é muito complicada eu estou trabalhando isso ainda mas assim que eu te conseguir realmente ter confiança fazer uma gameplay top fazer uma live jogando PVP fazendo campeonato com vocês beleza meus amigos o vídeo está muito longo já 18 minutos falando um pouquinho da minha conta e o gasto foi isso a gente está aí com 1 milhão e 100 de poder próximo de entre 11 a 12 dólares beleza e o jogo me pagou então é God o jogo me deu o dinheiro que eu coloquei no jogo mas é isso espero que vocês tenham gostado não é dica de investimento você não deve gastar o seu dinheiro no jogo você tem que decidir o que você quer fazer mas é o que eu estou fazendo que eu quero evoluir no meu boneco obrigado a todos aí que colaram nesse vídeo o pessoal que está na live obrigado mesmo de coração vocês são zicas demais e se você gosta de live quer aprender um pouco mais sobre jogo pode colar na roxinha ou no youtube mesmo a partir do meio dia que eu estou em live aberto estou com a ideia rapaziada beleza até o próximo vídeo deixe um comentário o que você achou desse vídeo o que você está gostando ou o que você está achando do game ou da minha caminhada no game aí beleza obrigado a todos Deus abençoe vocês é nóis e fui